Olá, boa tarde para você. Eu sou Roberto Camargo e está no ar o governo agora. O presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje de manhã a ida do ministro Floriano Peixoto para a presidência dos Correios e na Secretaria-Geral assume Jorge Antônio de Oliveira Francisco. O presidente explicou que não há prazo para a privatização dos Correios. Aos jornalistas, Floriano Peixoto disse que foi uma saída consensual e que sua nova missão é fortalecer a empresa. A minha missão é resgatar a credibilidade, é fortalecer o desenvolvimento financeiro da instituição e essa questão relativa à privatização ficará sobre a decisão do presidente Bolsonaro. E durante o anúncio, o presidente mais uma vez defendeu o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, no episódio do vazamento de supostas mensagens trocadas entre ele e os procuradores da Operação Lava Jato. É um homem que, no meu entendimento, conseguiu o ponto de inflexão nesse grande mal que assola o país há décadas, que é a questão da corrupção. Agora, os vazamentos em si, ninguém tem certeza da fidelidade do que está publicado ali. Existem programas hoje que simulam conversas entre aplicativos, entre duas pessoas que nunca se viram. Então, tudo é possível. Acredito que ele saiu muito bem no Senado e saiu mais fortalecido do que entrou. E, para mim, é motivo de honra e orgulho tê-lo em meu ministério. Pela primeira vez, o Ministério da Saúde realiza parceria com a Campus Party, o maior evento de internet e tecnologia do mundo, para estimular soluções inovadoras que incentivem a vacinação. Uma verdadeira maratona de programação é o Hackathon Desafios Zé Gotinha. Criatividade, tecnologia e saúde. Sim, saúde. Para melhorar os índices de vacinação entre as crianças, o Ministério da Saúde fez uma parceria inédita com a Campus Party, em Brasília. O evento de imersão tecnológica é o lugar ideal para jovens mostrarem novas ideias e desenvolverem projetos para conscientizar a população sobre a importância das vacinas na prevenção de doenças. É o desafio Zé Gotinha. Aqui na Arena Hackathon, os desenvolvedores vão ficar até sábado, quando vão apresentar sugestões de aplicativos, de páginas de internet, plataformas de web ou até buscadores de temas relacionados à saúde. Uma dessas alternativas pode ser adotada pelo Ministério da Saúde. Alguma solução que melhore a imunização no país, uma solução cidadã de impacto social. A ideia dessa maratona de programadores, designers e desenvolvedores de software é usar a criatividade para pensar ideias e reverter o quadro de queda na cobertura vacinal dos últimos anos. Parece que eles já nasceram com internet dentro da barriga das mães. Essa linguagem, a linguagem digital, a conectividade, que pertence muito a esse universo, levando um tema de enorme valência para todo o sistema de saúde brasileiro, que é a vacina, como vacinar, como se aproximar, como garantir que essa vacina chegue num país tão assimétrico, no fundo da Amazônia. Estudante de ciências da computação, Larissa Ramos participou do desafio de desenvolver soluções para a saúde. Cada hackathon que a gente participa é uma temática diferente, então é uma experiência diferente para a gente, porque as hackathon elas não abrangem somente a questão da computação nua, crua, aquela coisa de código e tudo mais. Ela sempre abrange uma questão social. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho